Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Bom, sabemos bem as transferências no âmbito desta proposta de Orçamento de Estado para a Madeira. Estamos a falar de 343,7 milhões de euros, mais 94,7 milhões de euros do que em relação a 2023, mas falamos aqui neste ponto de uma medida muito específica que é a manutenção do Imposto Social sobre o Consumo aplicável às bebidas espirituosas da região autónoma da Madeira, nomeadamente o Rumo da Madeira. É um bom exemplo de como uma pequena medida, uma política pública de âmbito nacional, tem um enorme impacto numa importante indústria numa região ultraperiférica, no caso da nossa região autónoma da Madeira. Protegemos os interesses desta indústria regional, continuamos a desenvolver a sua cometividade e é uma medida absolutamente justa no âmbito deste Orçamento de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias.